Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero trocar umas quatro palavrinhas com vocês, tá bom? Um pouquinho mais do que quatro. Mas, não sei se vocês repararam, eu dei uma cortadinha no meu cabelo, né? Mudei o visual, passei um batonzinho, vim aqui gravar, conversar com vocês um pouquinho sobre como é importante nós mulheres nos valorizarmos, né? Tanto na parte pessoal, né? Um batonzinho, um corte de cabelo novo, tudo isso a gente se agrada bastante, né? Como ir lá na loja e fazer um rancho de linhas, agulhas, fitas, né? Pra gente começar um novo projeto. Então, eu quero dizer pra vocês que a gente vai abrir aqui no canal uns vídeos novos sobre A Senhorita Coruja Responde, tá certo? Onde vocês vão falar do que vocês quiserem, né? Sobre autoestima, tanto pessoal quanto profissional. Eu vejo no grupo nosso do WhatsApp muitas meninas chateadas, assim, que o pessoal não valoriza, né? Não sabe fazer, às vezes não entende nem do material e não valoriza o trabalho, né? Encomenda, desiste da encomenda. Então, isso é uma coisa muito triste e que nos deixa muito chateado e, às vezes, até baixa o nosso astral, né? Poxa, né? Eu fui lá, eu trabalhei, eu fiquei, sei lá, uma semana trabalhando naquele projeto, naquele conjunto de banheiro, naquele conjunto de cozinha e chega na hora da cliente pagar, ela acha que a gente tá cobrando muito. Então, eu quero abrir esse espaço aqui no canal sobre A Senhorita Coruja Responde e eu vou voltar aqui pra gente conversar um pouco melhor, um pouco mais a fundo, tá? E o que me fez ter essa ideia foi justamente as meninas reclamando dessa falta de valorização e eu, quando cortei o meu cabelo, né? Como a gente se renova, né? Como a gente se reinventa, seja comprando um esmalte novo, seja comprando um batom novo, um perfume novo, né? Como a gente se sente bem, até com uma blusinha bem simplesinha, uma camiseta que a gente compra, que a gente se sente bem. Então, eu acho muito importante, não só nós, artesãs, né? Como as pessoas, crianças, no geral, se amarem, se valorizarem, né? Se reinventarem, ainda mais que o mundo vai nos obrigando mesmo a nos reinventarmos, né? Então, eu acho muito legal esse espaço que o nosso canal vai abrir pra vocês. Eu quero que vocês deixem nos comentários de qualquer vídeo, a gente vai vendo, tá? Sobre esse tema, né? A Senhorita Coruja Responde. Seja quanto eu posso cobrar no trabalho, o que que eu faço, a cliente me encomendou, eu comprei o material, ela desistiu, né? Como é que eu posso, o que que eu posso fazer pra que isso não aconteça, isso é muito legal, tá? Eu trabalho com artesanato há anos e eu digo pra vocês que uma única vez eu recebi um cheque que não tinha fundo na época que a gente trabalhava bastante com cheque e foi uma única cliente que realmente me deu trabalho de cobrar ela e ela recebeu, ela veio buscar, né? As encomendas, eu até me lembro bem, era um kit de quarto de bebê lindo, todo em madeira pintado com apliques em biscuit e ela encrencou na hora de acertar, cheque sem fundo, troca por outro, passa amanhã, aquela história toda. Então, assim, eu quero que a gente se una, né? E faça a coisa certa, né? A gente faz o nosso trabalho, a gente perde o nosso tempo, certo? A gente dispõe da nossa criatividade e a gente tem que ser reconhecida por isso, tá bom? Então, tá aberto a partir desse vídeo aqui. Pode perguntar em qualquer vídeo, mas a partir de hoje eu abro essa brechinha no nosso canal, né? Com o Senhorita Coruja Responde, certo? Você deixa a sua pergunta aqui ou a gente tem um grupo de WhatsApp, você também pode estar participando do grupo, sempre fica aqui embaixo na inscrição o endereço, manda a sua pergunta por lá e eu vou fazer um vídeo sempre rapidinho, hoje até me estendi, mas vamos conversar sobre esses problemas que a gente enfrenta tanto na área profissional quanto na pessoal, sobre o bem-estar que o artesanato nos faz, né, pessoal? Pra depressão, pra solidão, então eu também tenho o meu relato, né? Do que eu vivo e vivi e o quanto o artesanato sempre me apoiou. Então, pessoal, era isso que eu tinha pra dizer pra vocês hoje, passou de quatro palavrinhas, mas eu sei que vai ser muito legal essa nossa troca de experiência, nossa troca de ideia, tá bom? Um beijão, então, a gente se vê por aqui.